Hoje nós temos que trabalhar, está aqui, certo? Domingão. Não, na verdade estamos no sábado ainda, então nós temos o dia inteiro ainda tranquilo. Como vocês podem ver aqui, ó, tá tudo no máximo, no limite. A única coisa que eu preciso fazer é interações românticas, tá? O que eu posso fazer com a Carolzinha e aí, quem sabe no domingão eu ser promovido. E galera, se eu for promovido, mano, aí o próximo vídeo, não na segunda-feira, velho, aí rola demais da gente casar. Aí a gente prepara o casório e eu e a Carolzinha, a gente junta os trapos, beleza? E galera, vocês podem ver aqui que eu estou muito bem evoluído, eu sou capitão, tá, de espiões. E eu estou muito curioso para ver o que a gente vai ser quando a gente completar essa parada aqui, tá? E mano, o Gollum, por exemplo, falou que ele estava querendo logo que agilizasse, né? Essa vida de casado minha e da Carol, mas calma, velho, até no The Sims eu queria fazer uma parada mais trabalhada, entendeu? Então eu acho que finalmente vai acontecer, até porque a Carolzinha também está muito evoluída no trabalho dela. E como eu falei para vocês, galera, na quarta-feira, embora vocês, né, deram um feedback bem legal, se vocês quiserem que a gente volte, né, que na verdade eu volte com The Sims 4 todos os dias, então vocês precisam apoiar a série. Como o apoio diminuiu, então eu diminuí a quantidade, agora postando só segunda, quarta e sexta, tá? Então se vocês quiserem ver mais, né, mais vídeos aí, inclusive, eu acho que até, eu ia criar vocês, cara, nos próximos dias, mas nem vou mais por causa da, né, deu uma caidinha, então já era, né, velho. A não ser que a gente aumente novamente. Então se você quiser, manda o like aí, vamos tentar chegar a 500 likes, beleza? No mínimo. Bom, galera, vamos lá, velho, eu acabo de comer aqui, a gente convida a Carolzinha, mas antes, deixa eu bater um mijão aqui, e aí convidando a Carolzinha pra vir aqui pra casa, a gente, ó, dá uma limpada aqui, aí a gente pode fazer interações amorosas com ela, deixa eu ver, é, bater papo, bater papo não, na verdade eu vou ligar pra ela, né, mas provavelmente a gente pode convidá-la pra vir aqui pra casa, deixa eu ver o que ela vai falar. Cara, quando tá muito rápido, nem aparece, mas como a Carolzinha é viciada na gente, já já ela deve tá por aqui, galera. Bom, vou ver, o que a gente tem de habilidade enquanto isso, galera? A gente tá no level máximo de culinária, estamos em nível 5 de comédia, carisma. Olha só, galera, a gente pode, a gente tá querendo também terminar de escrever um livro, então pode ser que a gente faça uma parada dessa, cara, escrever, praticar a escrita, cara, vamos lá. Eu acho que a Carolzinha, velho, tava trabalhando, porque já tinha dada a hora dela chegar. Então, sinceramente, acabando aqui, vou ligar... Aí, a Carolzinha chegou, chegou, pode entrar, meu bem, pode entrar enquanto eu digito aqui. Quem tá me ligando? Quem tá me ligando? Não, Alisson, sai fora. Bom, vou lá. Oi, meu bem! Hashtag, hashtag, coloca no comentário, hashtag, né? Prepara o ouvido. Oi, Carolzinha! Meu Deus, que linda, olha que ela é linda, mano. Eu a amo, eu a amo. Vou lá, dá uns batocas, batocinha. Olha só, velho, eu tô falando que ela é linda, velho. Ela é tão foda, eu apento que o Mon tá meio desmonhecado, né? O Mon tá desmonheca, velho. Ah lá, que bosta, velho. Para com isso, Mon, tu para de desmonhecar. Ó, eu tô paquerado, amoroso, eu tô paquerado demais. Beijar as mãozinhas dela, as mãozinhas lindas. Beijo apaixonado. O que mais que eu tô a fim de fazer? Paquerar alguém. Vem cá, dá um beijão aí. Ser instigante, o que seria ser instigante? Não faço o que seja, não faço ideia o que seja isso. A fim monta, vira homem, velho. Caralho, é mais mágico que você. Vou lá. Você vai abraçar romanticamente, expressar ternura. Bom, galera, vocês podem ver aqui, ó. 50% já. Carolzinha, quando ela faz assim... Até porque ela é mulher gata, né, velho? Nada mais justo que ela faz essa... Vamos ver essa posição. Carolzinha é pura. Hashtag Carol é a Catwoman mesmo, velho, na boa. Vamos lá, Carolzinha, chega aí. Eu fiquei cansado, Carolzinha, chega aí. Para de ficar miando aí em pé, filha. Você tá doido. Ó. Ah, a posição sensual dela é dos músculos, né? Ok. Tentaram beber ainda não, cara, ainda não. Deixa eu ver, galera. Contar piada suja. Galera, eu contei uma piada suja pra Carol ontem, velho. Eu não lembro qual é, tá? Mas eu não lembro. Se eu lembrasse, acho que não rola de contar aqui agora, velho. Sério, eu contei uma piada suja pra ela. Tinha a ver com alguma coisa de tá rígido, entendeu? Alguma coisa... Mas alguma coisa do tipo, mas eu não lembro o quê. Mas tudo bem, deixa quieto. Ai, meu Deus. Galera, tu coloca em piada suja de comentário, em piada suja sobre algo que seja um rígido, tá? Então, por favor, coloque aí. Nossos comentários vão te zoar, velho. Sério. Vai precisar as bochechas. Ok, mais um pouquinho aqui, galera. A gente fica tudo bem, velho. Cara, como é que eu passo pra paquerar? É que negócio, né? Depois que a gente namora com a pessoa, a gente não tem mais como paquerar, velho. Aí é paia, né? Deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu ver se aparece outro pra nós. Abraçar alguém, beleza, cara. Abraçar é com nós mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, o que é isso aqui? Isso aí é abraçar a bochecha dela. Como é que ele ia fazer isso? Abraçar romanticamente. Ok, completei essa. Boa! Ah, concluído, concluído. É, lembrando que eu trabalho são uma hora da tarde. Não, a gente vai trabalhar daqui 24 horas ainda. Não é paquerar alguém, hein? Não é tração romântica, não, cara. A gente não paquera, não tem jeito. Ó, deixa eu ver. Fazer oba-oba! Galera, eu quero fazer um vídeo especial pra isso. Eu sei que vocês estão esperando, cara, mas sério, eu vou fazer. Olha só, fugir imediatamente com o Carol pra aleijar o casamento. O próximo vídeo provavelmente será esse aqui, velho. Se eu for promovido, tá? Então, meu bem, muito obrigado. Pode ir embora, tá? Eu vou dar uma treinadinha nos meus músculos aqui. Levantar peso. E vamos lá, cara. Vamos agilizando. Explicar a Carolzinha pra ir embora. E, mano, eu vou treinar isso aqui porque provavelmente a gente ainda vai precisar aumentar a nossa condição física. E quando for preciso, entendeu? O negócio já tá preparado. E é isso, galera. Vamos agilizar aqui. Quando tiver quase na hora de trampar, nós vamos trampar. É isso aí, vamos lá. Aí, galera, 5 horas da manhã, entendeu? E olha só, galera, o que nós precisamos fazer, ó? No trabalho, a gente precisa ir... A parada ideal, no caso, tá falando que é confiante. Só que, na verdade, eu tô inspirado ali, velho. Entendeu? Aí já não sei como é que eu... Pra, sei lá, velho. Escrever um livro, talvez... Deixa eu ver aqui. Escrever isso pra tirar a escrita, cara. Bom, a gente precisava estar confiante, mas inspirado também, talvez, chegue perto de ser, né? Uma parada confiante. O confiante, geralmente, é quando a gente consegue alguma coisa mesmo, né? Como, por exemplo, ser promovido no trampo. Entendeu? Agora, seria legal também a gente poder fazer alguma coisa, tipo, programar, tá? Hackeando, praticar programação, continuar desenvolvendo plugin, cara. Talvez seja legal isso. Deixa eu ver aqui. Ó, terminei já o plugin. Vamos ver. Deixa eu programar outra coisa aqui, praticar programação. Desenvolver plugin. Vamos novamente. Desenvolver outro plugin. E daqui a pouco a gente já vai trampar, velho. Daqui a algumas horas. Vamos ver o máximo possível se a gente consegue desenvolver outra parada pra ficar confiante. Deixa eu ver. Vai fazendo, tá fazendo. Opa, já desenvolvi outro. Meu Deus, rapaz, eu tô rápido nesse negócio. Deixa eu ver. Então, praticar programação. Manda aí, velho. Ah, confiante, mano. Olha só. Consegui, velho. Ó, trabalho aqui, então. Deixa eu ver. A parada aqui. Confiante, exatamente. Galera, tudo indica que a gente vai ser promovido mesmo, velho. E eu vou até colocar pra programar mais uma vez aqui. Desenvolver, na verdade. Vamos ver aqui. E outro que eu posso fazer é conhecer pessoa nova. De estar confiante. Então, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, propor esse queimado maluco. Pera aí, meu filho. Para aí. Para aí, Joe. Pare onde você está em nome da lei. Não, tá bom. Então eu deixo. O veinho aqui tá concentrado no WhatsApp, então eu vou falar com ele aqui. Apresentação amigável. Vamos ver aqui. Ô, seu ferro. Espera eu aí, mano. Pô, que sacanagem. Não, então, pera aí. Deixa eu ver a apresentação. Não, acho que vai dar certo, né? Ah, vai dar certo. Legal. Então, ó. Vamos conhecer o veinho aqui. Ô, veinho. E aí? Você saiu de direto do Walking Dead, mano? Olha a voz do cara, velho. Que da hora. Que da hora a voz dele, mano. A voz do zumbi, mano. Falando zumbi, olha aquele cara ali atrás. Tá dando medo. Vamos ver se aparece outro. Esse satanás, Júlio, que passou aqui atrás. O que que é isso? Samson Quink. Harbin Matuul. Tô propondo uma coisa maluca pro cara, velho. Kabla. Kabla Charbay. Olha aqui. Praticar discurso no espelho. Não, fechou, velho. Obrigado pela... Obrigado, 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 obrigado. Vamos lá praticar discurso no espelho, velho. Vamos aumentar essa... Aqui, praticar narrativa, praticar cantadas. Ahn... Narrativa, velho. Bora lá. Cancela, cancela, cancela. Faltam apenas algumas horas, mano. Aí, boa, boa, boa. Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu ver. Praticar... Admirar-se no espelho. Então vamos lá. Está admirando. Vamos aumentar o máximo possível isso aqui, mano. Aí, boa. Conquista extravagante. Completa sem vontades entre todos os sims. Que da hora, velho. Bom, e agora? O que que é isso aqui? Contar uma história inacreditável. Isso aqui eu vou fazer pra Carolzinha. Amigável. Contar uma história inacreditável, Carolzinha. Chega aí. Deixa eu te ensinar uma treta. Deixa eu te falar um negócio. Oh, para de rebolar aí, Tio. Bom, a galera, que foda esse negócio de mexer com a parada. Primeira vez aqui de todos os vídeos que eu mexer com o humor deles, assim, saca? Eu acho que realmente a gente vai ser promovido, mano. Conta a direita aí. Olha a cara da que não está acreditando. Uhul. Eu acho que vai dar certo. Olha lá, já riu um pouquinho. Eu acho que deu certo aí. Boa, garoto. É, galera, tá massa, velho. Bom, eu só preciso aguentar mais duas horas pra ser promovido, mano. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Tomar bebida do... Nah, Fib... Não, não, não. Aí não, velho. Nossa, o foda que duas horas ainda pra trampar, hein, velho. Sério, mano. Eu tô com receio, velho. Será que não tem como a gente comprar, galera, alguma coisa aqui, ó? Tipo, balcão. Bebidas, bebidas. Bebidas. Deixa eu ver, bebida. Aqui, ó. Tem um negocinho mais ou menos pra nós aqui. Ou tem um menorzinho. Nossa, esse negócio é um caro, velho. Chá. Beber no salão, né, galera? Eu acho que é bem diferente. Ele tá falando uma parada mais diferente pra gente. Não, vou cancelar isso aqui. Provavelmente vai aparecer outro. Vamos ver o que vai aparecer. Não, não termina o confiante. Não termina o confiante. Ah, pra gravar aqui, desenvolve pro game. Peraí, 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 peraí. Faz aqui. Exibir, exibir, mano. Exibir os músculos. Vai, Mota, vai. Boa. Ah, velho. Como assim? Agora eu tô triste. Não. Pedir conselho. Tá, meu bem, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, porque agora eu quero voltar a desenvolver pro game aqui. Ah, velho, faltou numa hora pra trampar, velho. Ó, que sacanagem. Não quero trabalhar triste, velho. Vai, 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 vai. Ó, a tristeza tá indo embora, a tristeza tá indo embora. Ah, espanta a tristeza. Aí, boa. Galera, coloca a hashtag e sai tristeza. Nossa, mano. Agora eu tô normal, saca. Boa, eu tô confiante novamente. Vai lá, Mota. Vai trabalhando que você se arrependa, velho. Fique triste novamente. Ó, tanto que eu tô confiante, velho. É nóis. Ó, ó, mexendo, ó, mexendo. É nóis. Vamos lá, galera. Vamos esperando aqui. Trampa, raça, velho. Tem que ser promovido agora, vai. Bom, aí, galera. Tá quase lá. Eu tô tenso, eu tô tenso, mas eu acho que eu vou ser promovido, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1. 3, 2, 1, por favor. Diz pra mim que não! Não! Ele não foi promovido, cara. Ele ficou tenso no trabalho. Por que ele ficou tenso, cara? Será que ele ficou... Ai, cara. A gente tem que colocar a diversão alta, velho. Galera, ele vai trabalhar que dia de novo? Nossa, mas dois dias depois, Joe. Por que eu não vi isso, cara? Que ele poderia ter ficado indignado no trampo, cara. Não, não. Eu queria ser promovido, cara. Eu quero casar no próximo trabalho. Tá ligado? Cara, vou fazer isso nesse vídeo. Não quero nem saber. Vamos lá, cara. Eu vou saltar de domingo pra quarta-feira. Eu não tô nem aí. Bora lá. Let's go, Dudas. Aí, galera. Quarta-feira, então. Último dia, velho. Sério. Eu vou tentar só esse dia aqui. Só que não, porque eu trabalho amanhã. Então, se a gente for promovido hoje, vai ser promovido depois. E olha só, galera. Entre esses dias que eu fiz aqui, interações românticas, tá? O que importa é a gente deixar... Cara, o mais importante aqui, a maioria, pelo menos, verde, tá? Enquanto ele for trabalhar. E, tipo, pelo menos uma hora antes dele trabalhar, a gente começa a desenvolver plugin pro cara ficar confiante, tá bom? Então, eu vou ficar bem de olho nisso aqui tudo. Agora, por exemplo, ficou com fome. Então, cara, servir café da manhã... Não, preparar só mesmo, cara. Vai lá. Macarrão, alho e óleo. Que Deus o livre. Jogur de fruta. Aí, assim... Não é o que eu faria hoje em dia, né? Porque eu não gosto de fruta. Eu não como fruta. Deus o livre. Mas, tudo bem. Não tem problema. E olha só. Nível 2 de habilidade gurmétrica. Eu nem sabia que isso era isso. Galera, eu tô precisando aumentar um pouquinho o meu social. Então, eu vou convidar a Carolzinha pra entrar. Vai lá, meu bem. Vai lá, meu bem. Vai lá, pera aí. Cadê a câmera? Aí, boa. Então, galera, a gente conversa um pouquinho com a Carol. Rapidão, rapidão. Só o suficiente pra gente aumentar a nossa... A parada que a gente precisa de social, entendeu? E vamos lá. Deixa eu ver. Romântico. Expressar tenura e tudo mais. Ok. Só mais um pouquinho. Engraçado aqui. Piada interna. Enquanto ele faz aqui, eu coloco mais parada pra fazer. Deixa eu ver. Elogiar a aparência. Eu acho que só mais um pouquinho. Acho que já deu, galera. Já podemos pedir pra ela sair já. Ok, agora a gente volta a comer. Beleza. E depois que comer aqui, mano... 10 horas da tarde já, velho. Da manhã. 10 horas da tarde é ótimo, né? Vamos lá. Comendo aqui. Mano. Ó. Vamos jogar. Eu preciso deixar esse trem tudo no máximo, mano. Serião. Ok, 10 horas da manhã. Jogando aqui. A Carolzinha já voltou. Mas eu vou deixá-la aí. Agora, mano. Tira um cochilo. Deixa ele cochilar aqui pra ele ficar confortável. Enquanto isso também. E... Galera, vai dar meio dia já. Então monta. Já pode acordar, velho. Você quase nem dormiu. Galera, eu acho que seria interessante a gente fazer ele programar já. Eu vou ver. Plugin. Desenvolve, Edil. Ah, vai desenvolvendo aí. Daqui menos de 2 horas ele vai trabalhar. Vai, 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 vai. Ok, ok. Olha o tanto que diminui, galera, isso aqui. Vamos lá. Boa. Confiante, mano. Confiante. Exibir músculo. Fechou. Bom, vamos lá. Vamos fazer um xixi feito um campeão. Boa. A Carolzinha tá aqui, então... Ah... Sei lá. Convidar pra entrar aqui, mano. E vamos exibir nossos músculos pra quê? Pra manter... A parada pra gente. Cadê aqui? Exibir músculo. Ô, caramba. Cadê? Exibir músculo aqui? Ai, não tem, fio. Só tem... Aff, mano. Ah, vai. Conta uma história inacreditável aí. Deixa eu ver. Agora acho que vai. Talvez. Não, não foi, cara. Vamos lá. Vamos com essa lá aqui esperar outra coisa pra... Pra ele. Vamos ver. Ó. Praticar cantadas. Então fechou. Praticar cantadas. Vai lá, vai lá, vai lá. Para de cancelar. Ah, vai trabalhar, vai trabalhar. Ok. E... Vai, moço. Eu tô fazendo trem aqui. Praticar cantadas. Eu tô praticando... Aí, boa, cara. Agora... Vai, vai trampar. Vai trampar. Vai trampar. Vai trampar a monta. Galera, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer agora. Não é possível. Agora eu tenho que ser promovido. Vamos lá. Por favor. Vai diminuir. Vai acabar confiante. Ah, pelo menos eu fiquei normal, cara. Isso, a gente tem algumas horas pra chegar ainda. Nossa, a gente não tá nem na metade do expediente. Eu tô com receio, velho. Mas vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, galera. Vamos chegar. A gente tá normal. A gente tá normal ainda. Promovido. Promovido. Diz pra mim que a gente foi promovido, cara. Yeah! Promovido Agente das Sombras. Aí, garoto. Aí sim, velho. Legal. Top Shadows, velho. Cara, nada melhor, velho. Agente das Sombras, Joe. Agente das Sombras. Vamos ver aqui, ó. Foi promovido Agente das Sombras. Agora ele vai ganhar 35 a mais por hora, chegando a 208 ao total. Ele também recebeu 2 mil, galera, de promoção. Banco de dados e informações. Show de bola. E o expediente, galera, agora é sexta-feira às 2 horas da tarde. Pô, então... 1, 2, 3, 4, cara. Eu acho que eu tava trabalhando 3 vezes por semana, não era? Nossa, eu sei que eu tô trabalhando das 2 às 11. Fechou. Galera, olha só. Nossa, a gente precisa voltar a fazer ginástica. A gente precisa aumentar esse carisma. E ter 8 amigos? Porra, eu não tenho nenhum amigo, mano. Como assim? Não tenho. Que isso, cara? Que absurdo. Como eu não tenho amigos, mano? Galera, e essas pessoas aqui? Elas morreram? Jesus! Elas morreram. Não é possível que agora virasse fantasma, cara. Leandro. A Rita! Mano, a Rita morreu. Eu não acredito que ela morreu. Cara, a gente tem que casar logo com a Carolzinha, velho. Se a Carolzinha morrer aqui, eu tô lascado, velho. Beleza? Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, meu. Muito obrigado, galera. Vocês que torceram por mim aqui e assistiram junto comigo. E já deixou o like favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação. E também pra deixar a nossa série aqui cada vez mais pós, né? Ficando novamente todos os dias...